Mães que não poderão interar os seus filhos O sorriso daquela criança que perdeu o rio Ao ruído das balas Insurgentes, o que foi que nós fizemos? Como é que vamos recuperar tudo aquilo que perdemos? Insurgentes, o que foi que nós fizemos? Como é que vamos recuperar tudo aquilo que perdemos? Olá, como vai? Espero que estejas bem Se eu dissesse que também mentiria para você Éramos bons amigos, eu sempre te amei É por causa disso que por ti sempre lutei Não sei se te lembras de mim, meu nome é Cabo Delgado Vou mandar-te a nossa foto para ver se te lembras do nosso passado Eu não me esqueci de ti, o teu nome é Moçambique Lutamos juntos várias guerras para te livrar do inimigo Hoje eu preciso de ti, tenho perguntas sem respostas Já cheguei a pensar que tu me veraste as costas Mas acredito que não, deves ter uma razão De ver o bom sofrimento e isso não te chamar atenção No tempo colonial, tivemos várias perdas Não são boas lembranças, massacre de moeda Fico triste ao saber que voltamos para a mesma merda Diferente do passado, mas não deixam de ser perdas São vários anos de ataques armados Televisões não reportavam que se passava em Cabo Delgado Até com certo dia as coisas saíram do controle Queimaram as nossas casas, vimos o fogo do paiol Obrigado pelos militares que tens mandado para cá Para combaterem os ataques e tentarem nos salvar A intenção foi boa, mas infelizmente Eles estão a morrer no meio deste fogo ardente A TV vai te distrair com novela mexicana A justiça vai condenar ladrões de banana Canais de música vão passar Sonhos de festa e de amor A notícia vai passar Ladrões de galinha e magoanine Alô? Olá Moçambique Sou eu de novo Gritando e pedindo socorro Será que tu me ouves? Já mandei-te várias cartas Não sei se chegaste de ler E confesso que agora liguei sem esperança de me atenderes Eu liguei para te contar um terço do que se passa aqui E depois para te perguntar se ainda posso contar contigo Tantos anos de ataque, como é que o povo fica? Dizem que é por causa do gás, mas não se justifica Casas queimadas, pessoas que nem sabem de nada Morrem por ataques de gente que tá sentada Moçambique, tu conheces a minha situação Eu suplico, por favor, preciso da tua intervenção Mais uma vez, obrigado pelos militares que tens mandado Mas fico triste quando vejo os mesmos massacrados Eles dão a vida por ti Moçambique, e tu ficas no silêncio Isso me deixa triste Imagina se fossem filhos de deputados a morrer Será que também levarias tanto tempo para responder? Imagina se fossem filhos de ministros e presidentes A morrerem pelos ataques dos malditos insurgentes Andamos de cidade em cidade à procura de conforto Não houve tempo para enterar nossos parentes que foram mortos Passamos fome, temos uma refeição por dia Às vezes não comemos, passamos noites frias Tanta gente abandonando sua zona de conforto Para morar noutra cidade, só para não acabar morto Como sempre, a mídia nada fala Isso é normal numa nação que resolve problemas com balas A TV vai te distrair com novela mexicana A justiça vai condenar ladrões de banana Canais de música vão passar Sons de festa e de amor A notícia vai passar Ladrões de galinha e maguanine Estamos indo para ouvir